No bloco anterior a gente conheceu o roteiro turístico, sabores e cafés da colônia de Picada Café. No Parque Municipal Jorge Kuhn, a agricultora Louresci produz as cucas do parque em fornos de barro. Juntamente com a Elisete, extensionista do município, nós aprendemos a fazer a cuca de uva com açafrão. Nós estamos na antiga cozinha da propriedade da família Kuhn, onde atualmente a Louresci, que é agricultora aqui no município de Picada Café, produz e comercializa as cucas nos finais de semana para os visitantes aqui do parque, né Louresci? É isso aí mesmo. A gente está trabalhando todos os finais de semana, sábados e domingos e feriados, então produzimos pães, cucas e biscoitos. Para quem não quer nos visitar, sempre temos cuca e pães quentinhos, bem na hora, saindo do forno de barro, para quem quiser provar essas delícias. E Louresci, vocês também têm um projeto de uma agroindústria, né, na tua propriedade. Como é que está esse trabalho? É isso aí. A gente está trabalhando com a agroindústria agora, ela está em fase de acabamento, então a gente ano que vem pretende trabalhar lá com os pães e cucas e biscoitos, trazendo tudo o que é melhor que a natureza nos oferece, o que a lavoura tem para nos dar. Produtos mais orgânicos, mais naturais, para que tenhamos um bom sabor nas cucas e nos pães. Bom, e hoje a gente vai aprender a fazer uma receita de cuca de uva com açafrão. E essa receita surgiu mais ou menos sem querer, né Louresci? Conta para nós um pouquinho dessa história. É, na verdade foi um erro que a gente teve, né, que a gente queria fazer um pão e acabou errando no açúcar. Acrescentamos demais açúcar e não daria para fazer o pão. Então a gente entrou em contato com a Elisete da Emater para nos instruir como fazer uma cuca. Então a gente fez a cuca de açafrão e ficou muito gostosa. E hoje estamos aqui com a nossa receita de cuca de açafrão. E a gente está aqui com a Elisete, que é extensionista aqui da Emater do município, que tanto auxiliou a Louresci no início, né, no ensinamento, para ela aprender a fazer as cucas. E hoje está aqui com a gente mais uma vez para nos ensinar esse passo a passo dessa receita. Temos aqui no município, então, a tradição da cultura germânica de produzir e de consumir várias cucas. E com esse episódio que aconteceu com a Louresci, já que há bom tempo faz as cucas e os pães aqui no parque, aconteceu esse equívoco aí na quantia de açúcar. Então ela nos procurou e nós fomos buscar uma receita que pudesse justamente aproveitar o açafrão, ou a também chamada cúrcuma, para ter esse ingrediente dentro da nossa receita de cuca em função até dos grandes benefícios que ela nos traz para a saúde. Então a receita deu muito certo e a gente vem aqui compartilhar com vocês, então, o passo a passo de como fazer uma cuca de uva com açafrão. E a cuca é uma receita sempre muito solicitada entre os telespectadores do Rio Grande Rural. Elisete, ela é também muito forte, muito importante na cultura alemã, né? Por que toda essa importância da cuca? Olha, quase dá para se dizer que ela tem o poder de resgatar muito a questão da memória afetiva e ela vem de geração para geração e com o passar do tempo as pessoas não querem deixar de fazê-la. Então a nossa intenção hoje também é mostrar como você pode fazer em casa a sua cuca de maneira simples e fácil. Para fazer a cuca de uva com açafrão, você vai precisar de Duas xícaras de chá de açúcar Duas colheres de sopa de banha derretida Duas colheres de sopa de manteiga derretida Raspas e suco de uma laranja Uma colher de sopa de açúcar de baunilha Ou uma colher de chá de essência de baunilha Noz moscada ralada a gosto Uma colher de chá de erva doce Farinha de trigo até chegar ao ponto de massa macia Mais ou menos 1,5 kg E recheio a gosto Para fazer a cobertura de farofa, você vai precisar de Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de sopa de banha ou manteiga Uma xícara de farinha de trigo Raspas de laranja Uma colher de chá de açúcar de baunilha E uma colher rasa de chá de canela moída No preparo da nossa cuca, alguns cuidados são muito importantes Por exemplo, o primeiro passo que eu sempre recomendo É que a gente prepare o fermento antes de começarmos a amassar a nossa cuca Vou utilizar 3 colheres de sopa de fermento Que já está medido aqui nesta xícara Fermento biológico, nesse caso A gente utilizou, e eu recomendo também Utilizar fermento especial para massas doces Então agora, nós preparamos primeiro o que eu chamo de esponja Que é muito importante para a fermentação da nossa cuca ser mais acelerada Então eu acrescento aqui Aqui eu já misturei uma xícara de leite Com meia xícara de água quente Para que essa temperatura fique morna E vou colocar aqui sobre o meu fermento Na composição então da esponja Essa quantia de leite aqui e de água Já é do total que diz na receita Uma xícara e meia de água Uma xícara de leite Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui Para facilitar essa fermentação Vou misturar bem É importante fazer também esse preparo dessa esponja Porque como o fermento é granulado Se eu colocar ele direto na massa seca Em cima da farinha Por mais que eu vá sovar essa massa Ainda assim lá no final Eu vou visualizar as bolinhas do fermento E vou ter dificuldade com o crescimento do mesmo Aqui eu coloquei então Três colheres bem cheias de farinha de trigo E vou deixar reservado então Até que eu vou preparar agora Os demais ingredientes da minha cuca Esse fermento então Vai ficar aqui fermentando Eu recomendo também Que se bata os ovos Os quatro ovos que diz lá na nossa receita Com duas xícaras de açúcar Eu recomendo que se bata na batedeira Porque nós vamos fazer A nossa massa sovada à mão Então esse processo de bater os ovos com açúcar Vai nos dar uma leveza a nossa massa Então aqui está batido os ovos e o açúcar Que eu vou acrescentar aqui sobre a farinha E agora enquanto ainda o nosso fermento está crescendo Eu vou acrescentar aqui a nossa massa Os temperos O que eu vou utilizar de temperos Vou utilizar a baunilha Existem dois tipos de baunilha A baunilha açúcar como esta aqui E também a essência de baunilha Então baunilha eu posso usar a gosto Com o cuidado de não exagerar Também vou utilizar erva doce Uma colher mais ou menos de chá de erva doce E vou utilizar um dos nossos preferidos aromatizantes Com a diferença dele ser um aromatizante natural Ou seja, a casca de laranja Vou raspar uma casca de laranja aqui Na nossa massa Esse é um diferencial muito interessante No sabor da nossa cuca caseira E agora vou acrescentar o suco dessa laranja O que vai dar também um sabor muito especial para a nossa cuca Precisamos uma porção de sal Para acentuar o sabor também Ainda nos temperos Eu gosto muito e recomendo Usarmos a noz moscada A noz moscada também acentua o sabor das receitas E pode ser usada a gosto Sempre preferencialmente Que seja em bolinhas Porque é mais gostosa Do que a que a gente já compra em pó Agora nós vamos acrescentar as gorduras Primeiro a manteiga Duas colheres de sopa de manteiga Além da manteiga Nós vamos utilizar banha Duas colheres de sopa também De banha derretida Agora nós vamos então falar Sobre o nosso ingrediente E o diferencial da nossa cuca Ou seja O açafrão Esse açafrão Ele foi colhido na propriedade da Louresci Ela cultiva ele E na nossa receita Ele poderá ser utilizado De diversas formas Ou seja No mercado é comum A gente encontrar O açafrão em pó Ou cúrcuma em pó Tanto faz Se você não tem acesso a ele Como raiz in natura Você pode usar ele em pó E como nós vamos preparar ele Na nossa receita Nós vamos descascar Nós vamos ralar E liquidificar Aqui já tenho essa mistura pronta Como eu precisava Uma xícara de água Então eu já Descasquei Ralei E liquidifiquei Duas raízes assim Que equivalem também Como está na receita de vocês Cinco colheres de sopa De açafrão Ou cúrcuma ralado E liquidificado aqui Com uma xícara de água quente Então Por que água quente? Porque vai realçar A cor dele E o sabor do açafrão Que é o ingrediente Hoje principal Na nossa receita Então eu acrescento aqui A massa A cúrcuma Liquidificada E agora Eu vou Começo a mistura Lembrando que Não posso esquecer Do meu fermento Que agora está aqui Por isso então Dizer fazer a esponja Porque está aqui Bem esponjoso Então Esse nosso fermento O que vai Ganhar Tempo de fermentação Vou acelerar O processo da fermentação Quando eu fizer Essa esponja Acrescento então Aqui na minha massa Começando Começando a incorporar Então A farinha A nossa massa E ao final Dessa receita Conforme vocês Têm Ela aí Eu vou conseguir Obter Quatro Cucas Vejam só Que cor Bonita Que está Nessa nossa Massa Então Além dos benefícios Para a saúde Que são Especialmente A questão De ser Um antioxidante A cúrcuma Ou açafrão Ou seja Prevenir O envelhecimento Das células Então Ele além Desse benefício Muito interessante Para a saúde Ele nos dá Esse espetáculo Aqui de cor Na nossa massa Como um corante Natural Então Acrescento Mais farinha Até o ponto De eu conseguir Sovar Essa massa Eu comecei Basicamente Com 200 gramas De farinha E vou colocando Ao ponto Mas esse ponto Também pode ser O gosto De vocês Se vocês quiserem Fazer uma massa Mais macia Ou seja Uma cuca De massa batida É só Acrescentar Menos farinha Essa aqui Nós vamos fazer Sovada Que nós queremos Colocar o recheio E enrolar Ela Então nós Acrescentamos Um pouco A mais De farinha E quem tem Cilindro Também Que o cilindro Que possa Cilindrar A massa Também pode Cilindrar A massa É muito comum Hoje As pessoas Terem o cilindro Em casa Então é muito Ela fica Uma cuca Muito mais leve Mais suave Cilindrando Também Então pode ser Cilindrada Também a cuca E agora Nós vamos Deixar ela Então em Crescimento Até que ela Dobre de volume Então aqui Eu já estou Com a minha Massa bem Crescida Hora de colocar Ela nas formas Então agora Vou abrir Essa massa Novamente Em duas E vamos Rechear A nossa cuca Para isso A Loreci Vai falar Um pouco Como que ela Preparou O recheio Da nossa cuca De uva A gente tem Aqui o recheio Da uva Que a gente Ferveu Na verdade A gente não Precisa comprar Geleia de uva Ou coisa parecida Para fazer O nosso recheio Quem tem A uva Em casa Pode congelar Na época Da uva Você pode Congelar Muita uva Então a gente Congelou a uva No início Na época Da uva E a gente Congelou Para poder Produzir Nossa cuca Como a gente Fez a nossa Geleia aqui A gente Só ferveu A uva Com um pouquinho De água Com meia xícara De água E açúcar Então depois A gente Peneirou Essa uva E acabamos Fazendo Essa geleia Aqui Olha que maravilha Nesse caso Para facilitar A gente Enrolar A nossa cuca Uma vez Que ela é Uma cuca Sovada Que é Sinônimo De cuca Enrolada A gente Engrossou Um pouco Ela Usando O amido De milho Então além De cozinhar A uva Colocar O açúcar E um pouco De água A gente Engrossou Ela Com um Amido De milho Isso Só para facilitar Aqui Que ela seja Enrolada Esse processo Mesmo É só Para facilitar Enrolar Mais fácil A nossa cuca Vai dar Um contraste Muito lindo Como vocês Podem ver Aqui Dessa cor Da uva Com a cor Do açafrão Ou da cúrcuma Colocando Então a cuca Recheada Na forma Novamente A gente Espera Crescer Até dobrar De volume Enquanto Esperamos A nossa cuca Crescer Nós vamos Preparar A farofa O que a gente Vai utilizar Para fazer A farofa Duas colheres De sopa De farinha De trigo Uma colher De sopa De banha Ou manteiga Ou nata Pode ser Qualquer um Dos três Colocamos O nosso ingrediente Sempre Indispensável A raspa De laranja De preferência Laranja comum Mas qualquer laranja Que você tiver E colocamos Também Açúcar Isso aqui É uma colher Menor Mas duas colheres De açúcar De sopa Já seria suficiente Para a quantia Que eu vou precisar Para Para colocar A farofa Por cima De toda a nossa receita Ou seja Quatro cucas Açúcar de baunilha Também A gosto Vou colocar Uma colherinha De açúcar de baunilha E vou colocar Também Uma pitadinha Assim Uma colher rasa De chá De canela moída Assim fácil O preparo Que vou misturar Assim mesmo Com a mão Formando A nossa farofa Para grudar A farofa Nós precisamos Alguma coisa Que grude Que vai grudar Segurar a farofa Aqui em cima Da nossa cuca Uma sugestão Que nós mais usamos É a questão Do ovo batido Para colocar Sobre ela Aqui Colocamos Colocamos aqui Sobre A cuca É hora De eu levar A minha cuca Para o forno Levamos a cuca Ao forno elétrico Então A 180 graus Por aproximadamente 35 minutos E nós chamamos E nós chamamos Aqui toda a equipe Que está nos acompanhando Nesse dia De gravação A Franciele Que é filha Da Louresci O Rafael Extensionista Também aqui Da Emater De picada Café E a nossa Estagiária Caroline Tidra Tem também O Paulo Que está Atrás das câmeras Mas também Vai provar Essa cuca Aí né Elisete Vamos lá Então Pois é Ellen Uma cuca Bem diferente Das tradicionais Que nós estamos Acostumados Apresentar aqui É Marco E não adianta A cuca Sempre faz Muito sucesso A gente trouxe Uma dessas Aqui para Emater E todo mundo Adorou Lembrando que As nossas receitas E as reportagens Estão no site www.emater.che.br E você também Pode assistir O programa Rio Grande Rural Pela internet Através do endereço tv.emater.che.br O que é isso? É isso? Tchau.